Música Patrocínio Sebrae Amazonas O artesanato é um trabalho que envolve arte, talento e que gera renda. Não é à toa que esse segmento vem se consolidando como uma boa forma de empreender. E você acompanha com a gente a história da Eucione Martins, a artesã que veio do município de Manacapuru e conquista cada vez mais clientes com as bijuterias que produz. Atrás da loja da Eucione é também um espaço onde ela confecciona todos os artigos artesanais, os brincos, os colares, tudo do jeito que os turistas gostam. Música É nesse espaço que a Eucione faz as peças que garantem a renda da família com precisão e agilidade. E você vai aprender com ela a confeccionar os brincos da semente de açaí, patauá e morototó, que são também as bijuterias mais procuradas na loja da artesã. Nós usamos muito a semente do morototó aqui no começo, né, que é para ele prender o patauá, aí vai tipo assim a segunda semente, aí vai morototó de novo, e o açaí, aí fecha com morototó. É rápido que faz o brinco. Música Esse brinco aqui, os clientes gostam muito, por ser todo de semente natural. E tipo assim, quando se trata de brinco, todo mundo gosta. É uma das peças que vende bastante aqui na loja, são os brincos. Aqui na loja e lá na feira também, que nós temos uma feira no domingo, na Eduardo Ribeiro, que vende bastante brinco, colares, pulseira, vende bastante coisa, porque lá tem muito turista. Esse aqui já está pronto. Esse é o de patauá, açaí e morototó. Música Em seguida, é a vez dos brincos feitos com a escama do pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Aí nós vamos terminar de fazer o nosso brinco de escama. Música De novo morototó. Música O açaí. Música Morototó de novo. Sempre assim, três e quatro no final, que é para ficar um brinco bem legal. Música E agora nós vamos botar o ganchinho. Música Música Pronto o nosso brinco de escama de pirarucu. Com açaí e morototó. Música E por último, a Eucione vai mostrar como confeccionar um brinco de penas com as sementes do morototó. Vamos fazer um brinco de pena. Para você ver como não é difícil fazer um brinco de pena. Música Usa sempre essa cola de isopor, porque ela seca rápido. Mas pode ser também cola branca. Qualquer tipo de cola, ela cola pena. Música Isso é um brinco muito rápido, né? Que muita gente pode fazer, pode usar. E tipo assim, são coisas nossas que nós usamos, fazemos, usamos, brincamos. E pronto. Ninguém imagina que um brinco de pena é feito dessa maneira. Que prendeu a pena. Aí de novo, morototó. Música Como a moda agora é usar brinco grande, nós vamos usar o açaí e o patawá de novo. E assim as bijuterias ficam prontas para serem comercializadas, forjadas na agilidade e habilidade da artesã e seus 10 anos dedicados ao trabalho artesanal. No próximo bloco, você acompanha como essas bijuterias e outros produtos da loja de nossa empreendedora têm conquistado turistas cada vez mais fiéis. Não saia daí, é depois do intervalo. Música Música